O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu que o acordo Mercosul-União Europeia é importante para ambas as partes. A declaração foi durante o encontro com o chanceler da Grécia, quando os dois países firmaram acordos. Uma relação que existe desde 1912, consolidada pela troca de apoio em candidaturas a órgãos multilaterais e por trocas comerciais robustas. As trocas comerciais entre Brasil e Grécia somaram quase 345 milhões de dólares em 2018. Os principais produtos exportados são café, soja e minérios de alumínio. Agora, Brasil e Grécia dão mais um passo para o fortalecimento das relações diplomáticas. Nesse encontro, aqui no Palácio do Itamaraty, foram assinados acordos que dão início a uma nova fase na cooperação entre os dois países. Um deles foi na área do turismo. Facilitará a troca de informação em várias modalidades de turismo, como o ecoturismo, o turismo cultural e gastronômico. Outro acordo foi sobre serviços aéreos. Também foi assinado um acordo na área da defesa e debatidos pontos do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Brasil está interessado na conclusão do acordo, mas estamos atualmente avaliando os termos negociados entre ambos os blocos para assegurar que o acordo seja equilibrado e com perspectiva de ganhos reais para ambas as partes.